Oi gente, bom nesse vídeo? Nós vamos fazer esse sapinho, vou mostrar os exemplos. Bora lá. Bom aqui nós. Estamos no Ibispaim, editando o sapinho. Agora vamos para o Pinterest para pegar os acessórios. Aqui demorou um pouco caisse caisse caisse. Aqui também demorou. Agora vamos montar ele. Eu não gravei a parte em que eu botava a tela verde nas fotos, mas eu botei ok, gente. Deixem-nos. Comentários, Zoc. Vocês acharam do meu sapinho. Mudei de ideia. De botar a albochecha curada. KKKKK. Agora vamos para a finalização. Eu botei esses círculos para fazer a boca. Tentei fazer. De novo a albochecha, curada caisse caisse e esse caisse. Eu tirei a bochecha pequera. Uma perca diz tempo. E esse é o resultado. Espero que tenham gostado. Beijos da pipica. 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 Beijos da pipica.